Bom dia, meus irmãos. Quanto tempo que eu não vos vejo. Eu não me lembro de um período de férias tão longo neste século. Foram 25 dias longe de casa. Eu, minha família, minha esposa, minha filha, meu filho, minha nora e minha sogra. Período muito bom de convívio, de comunhão, de experiências, muita história para contar, depois eu vou contando essas histórias. E agora de volta, revigorado e animado no Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria compartilhar com os irmãos o texto de hoje do nosso calendário, nosso calendário litúrgico. É um texto um tanto quanto difícil. E eu vou precisar um pouquinho da sua atenção para você conseguir entender o argumento do texto. Eu queria que você, por gentileza, abrisse o texto do profeta Oseias. O profeta Oseias vem logo depois do profeta Daniel, no Antigo Testamento. E Oseias, eu queria que você abrisse no capítulo 5, no final do capítulo, no verso 15. E nós vamos ler o capítulo 5, 15, até o 6, capítulo 6, verso 6. Oseias 5, 15 a 6, verso 6. Por favor. O texto começa com um subtítulo que algumas Bíblias possuem, chamado de Conversão em Sincera. E diz assim a palavra de Deus. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, Fez a ferida e a ligará, depois de dois dias nos revigorará, Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, E Ele descerá sobre nós como chuva, como chuva seródia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim, que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, E os meus juízos sairão como a luz, pois misericórdia quero e não sacrifício, E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Palavra do Senhor, vamos orar, pedindo a Deus a bênção dEle sobre este momento. Senhor, nós somos Teus filhos, Teus servos, e aqui estamos para Te cultuar e para aprender da Tua Palavra, Deus. Fala conosco, fala aos nossos corações, traz ao nosso coração o entendimento dessa passagem bíblica, Traz ao nosso coração o discernimento a respeito do que está aqui envolvido, E aplica, Senhor, a Tua Palavra, de modo que nós possamos sair daqui fortalecidos, revigorados, e animados para servir ao Senhor. Louvado seja o Teu santo e excelso nome, Senhor, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que você mais detesta em alguém? Pensa um pouquinho aí. O que você mais detesta em alguém? Você pode falar assim, ah, eu detesto a pessoa que fala muito, ah, eu detesto a pessoa que conta muito vantagem, ah, eu detesto aquela pessoa que mente o tempo todo, ah, eu detesto uma pessoa que é sempre arrogante, ah, eu detesto uma pessoa que é muito calada. Pensa um pouquinho, você deve ter aí algum gosto a respeito dos seus relacionamentos, mas tem uma coisa que você deve concordar comigo, e talvez você deteste do fundo da sua alma, falsidade. Falsidade. Pensa em alguma situação onde você vivenciou a falsidade. A pessoa olha na tua cara, fala aquele sorriso maravilhoso, mas está comendo você por detrás, está sendo falsa, arrogante, por trás de você, e na sua frente essa pessoa dá todos os sorrisos maravilhosos, que você não consegue fazer a leitura, isso talvez seja a coisa que a gente mais detesta. E querem saber o quê? É exatamente isso que Deus detesta também. Deus detesta falsidade, irmãos. Esse texto nos joga dentro de uma história de falsidade. E eu preciso que você me acompanhe no raciocínio, para entender onde essa história se situa. A história do profeta Oséias, que viveu lá no oitavo século, antes de Jesus. Foi contemporâneo do profeta Amós, foi contemporâneo do profeta Isaías. Ele viveu num período, num período onde Israel era, na verdade, uma monarquia. Um período onde os reis governavam. E foi um período de longo tempo, começando lá atrás com Saúl, e foi avançando. Durante muitos séculos avançou o período da monarquia de Israel. E chegou num certo ponto, em que a monarquia foi dividida em dois reinos. Vocês devem lembrar, os frequentadores de escola dominical, havia o reino do norte, chamado Reino de Israel, cuja capital era Samaria. E havia o reino do sul, chamado Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Vocês devem se lembrar disso. Na verdade, quando você lê o texto do profeta Oséias, você vai também perceber que o reino do norte também é chamado de Efraim, muitas vezes. Relacionando-se a esse reinado que estava lá na parte de cima, de Israel. E veja, Oséias, ele profetizou durante um período, um período de quatro reis citados no livro. Logo no começo do livro, você encontra o nome desses reis. Osias, Jotão, Acais e Ezequias, que por sinal eram os reis do reino do sul. Mas ele também tinha um rei no seu reino do norte, chamado Jeroboão II. E é possível que, então, Oséias tenha falado, profetizado, por cerca de 30, 40 anos, de 760 até 718, alguma coisa assim, da era anterior a Jesus. Tempo no qual Israel foi provado com a invasão dos assírios. Houve uma história, houve um momento, onde o povo de Israel, no norte, na parte do norte, foi invadida por um império dominador chamado Assíria. E esse é o contexto. Vocês devem lembrar que, poucos anos depois, 135 anos mais ou menos, 587 antes de Cristo, o reino do sul foi invadido por um outro povo chamado Babilônico, sob a liderança de Nabucodonosor. São muitas datas, muitos nomes, mas é importante a gente entender isso, porque estas invasões, essas situações de dificuldade que Israel vivenciou, estavam relacionadas ao comportamento de infidelidade, a um comportamento de rebeldia do povo. Era um tempo, irmãos, importante dizer, de relativa abundância. Esses governos de Uzi e Jotão, que são citados aqui, foi um governo onde houve prosperidade, mas houve um problema grave. Houve um afastamento espiritual. Houve um afastamento da espiritualidade que era necessária a ser desenvolvida pelo povo. Aquela espiritualidade ligada à sua relação com Deus, com Javé, como o texto chama. E há um momento onde aqueles reinos fazem alianças. O reino do norte faz uma aliança com os siros, e o reino do sul resolve fazer aliança com os assírios, e há uma briga aí. Há uma confusão, há uma situação de convulsão social. E tudo acontece, tudo acontece, porque Israel, como povo, havia se desviado de Deus. Havia cedido aos valores e aos padrões e a modo de pensar daqueles povos da região da Cananeia. Aqueles povos eram povos pagãos, eram povos que não conheciam o Deus da Bíblia, não conheciam Javé. Eram povos que adoravam muitos deuses. Tinha uma fé que a gente chama de fé animista, que era muito ligada à terra, era muito ligada aos deuses, entre aspas, da fertilidade, do céu, das colheitas, das estações. Então havia uma espiritualidade que envolveu o povo de Israel naquela época. E essa vida religiosa dos hebreus foi se misturando. Foi se misturando e foi um processo longo, a tal ponto que você vai ler no livro dos reis, as várias situações onde os reis sacrificavam a outros deuses, montavam tótens, montavam postes ídolos, colocavam no alto dos montes e ali queimavam incenso, queimavam até mesmo seus filhos vivos. Tal era o afastamento daquele povo em relação à sua fé original, a fé que havia nascido nos patriarcas, que havia sido feita, construída nos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó e havia sido promulgada através da lei. Eles haviam se afastado. E essa é a questão que está no cerne dessa história. O povo cananeu tinha muita relação divina com as coisas das plantações, mas esqueciam as questões morais. Então era comum encontrar uma adoração em templos, onde havia relação sexual explícita, como sendo para motivar a fertilidade da região. Era um desatino aquela religiosidade. O profeta Elias, vocês devem recordar, num determinado momento ele vira para aquele povo e diz assim, Até quando, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém ninguém respondeu nada, o povo não respondeu. Ou seja, o povo estava misturando a sua fé. O povo havia esquecido da sua aliança. A gente precisa lembrar, quando lê esses textos do Antigo Testamento, que Deus tinha uma relação de pacto com o povo. Deus tinha estabelecido que Ele seria o Deus daquele povo. E aquele povo seria o seu, o seu povo do coração, a menina dos seus olhos. No entanto, aquelas pessoas, aqueles líderes, foram lentamente se afastando dessa relação. E isso, esse afastamento, é absolutamente determinante nos eventos que se sucederam. Porque o que acontecia? Deus estava o tempo todo tentando fazer com que aquele povo voltasse à relação. A sua relação de intimidade com Ele. A sua relação de independência com Ele. Deus usava outros povos para trazer aquele povo a uma consciência de que precisava ter sua relação com Deus estabelecida. E é isso que vai acontecer com a invasão, através da invasão dos assírios. E a mensagem central de Oséias é exatamente essa. Deus ama o seu povo. Deus ama o seu povo. E as profecias que Oséias entregou, elas contrastavam a infidelidade do povo e o amor de Deus. Um dos comentaristas do texto, chamado David Hubbard, ele diz que essa relação de amor pactual é tão importante que Israel devia obedecer certas coisas. Por exemplo, Israel devia obedecer à justiça, que era cumprir aquilo que havia sido colocado na aliança com Deus e com o próximo. Israel deveria cumprir o juízo, defender o direito de cada membro da comunidade. Israel deveria viver da benignidade, estender a graça da aliança aos outros, da mesma boa vontade que Javé demonstrou por eles. Israel deveria ser misericordioso, ou seja, ter um interesse ardente pelas pessoas necessitadas. Israel deveria ser fiel, ou seja, confiar no cumprimento das promessas de Deus e desempenhar as obrigações. Mas o povo se afastou. O povo quebrou os preceitos. E aí, chegando perto do nosso texto, Oséias vai dizer lá no capítulo 4 o seguinte, Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. E todo o que mora nela desfalece com os animais do campo e com as aves do céu e até os peixes do mar perecem. Havia uma iniquidade tal, num volume tal, naquele momento de Israel, que todos sofriam com aquilo. Eles estavam absolutamente longe. E Oséias continua dizendo, no capítulo 4, verso 12, O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá resposta, porque um espírito de prostituição os enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. E sabe uma das coisas que acontecem muito estranhas nesse texto de Oséias? Deus mandou ele casar com uma prostituta. Deus mandou Oséias casar com uma mulher de prostituição, para mostrar para o seu próprio povo como era a relação de Israel com Deus. Uma relação de infidelidade. E aí chegamos então nesse texto, que é o nosso texto, onde Deus diz assim, Olha, eles vão estar angustiados e eles vão me buscar, dizendo, Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou. Ou seja, deixou que sofrêssemos todas essas situações de invasão. Mas Ele nos sarará, Ele fez a ferida e a ligará. Depois de dois dias, Ele nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dEle. Conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor, como a alva a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós, como chuva, como chuva serôdea que rega a terra. Meus irmãos, que oração linda. Só tem um problema. Era falsa. Essa oração é falsa. Era oração de quem não estava nem aí para Deus. Era uma oração de quem estava cumprindo um protocolo de religiosidade. Uma oração de quem se relacionava com Deus, na base do, vou fazer aqui o meu sacrifíciozinho, para ver se agrada ao meu Deus lá no céu. Meus irmãos, o problema da infidelidade é gravíssimo. Sim, é verdade. Deus, Ele é aquele que nos despedaça. Sim, é verdade. Deus também é quem nos sara. Sim, é verdade. Ainda que a gente seja derrubado, Deus nos revigora, nos tira do chão e nos faz levantar. Mas, neste caso, esta oração era de lábios falsos. Vinha de lábios falsos. Curioso que esse texto é um dos poucos textos que falam de um evento de três dias. E supõe-se que o apóstolo Paulo, quando diz que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, conforme a Escritura, ele pudesse fazer referência a esse texto de Oséias, que diz que no terceiro dia, ele nos levantará, porque a palavra levantará aí, é levantar de fato da morte para a vida. Então, é como se fosse a ressurreição. Então, pode ser que esse texto tenha essa nuance. Mas, Deus olha para o povo e pergunta para ele assim, o que eu te farei, ô Efraim? O que eu te farei, ô Judá? Percebam, Efraim, Norte, Judá, Sul. Ou seja, Deus estava falando com todo o povo. Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, como o ovário da madrugada, que cedo passa. Vocês têm um relacionamento comigo muito frágil, muito superficial demais, muito só de blá, 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 Deus falando. Porque só o orvalho da manhã chegar, o nosso relacionamento já se foi, vocês já se esqueceram de mim, vocês já fizeram aliança com os sírios, vocês já fizeram aliança com os assírios, vocês já resolveram queimar o incenso a baal e acham que está tudo bem? Está tudo muito mal. Não é assim que eu me relaciono com vocês. E é por esta razão, diz o verso 5, que eu abati vocês. É por esta razão que eu mandei profetas para colocar o dedo na cara de vocês, dizendo, vocês estão agindo errado e o meu juízo virá para que vocês acordem. Deus estava irado com aquele povo. Mas, irmãos, da mesma forma que a gente no texto consegue ver a face de um Deus irado com aquela infidelidade, nós conseguimos também ver um Deus cheio de amor, cheio de cuidado, cheio de interesse, cheio de misericórdia por um povo que não sabia discernir entre esquerda e direita, que não sabia para onde caminhava, por um povo perdido. E aí ele diz assim, frase famosa, frase repetida no Novo Testamento, gente, eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício, eu quero o conhecimento de Deus, eu não quero holocausto. Vocês estão entendendo? A sua relação comigo não é uma relação exterior só de fazer coisas, vocês estão usando o culto a Deus como um fim em si mesmo. O culto não é um fim em si mesmo, o culto é um meio para que possamos adorar ao verdadeiro Criador. Deus falava com aquele povo assim, chamando e chacoalhando a atenção deles. Por que isso, irmãos? Porque Deus os amava. Porque Deus os via como a menina dos olhos. Porque Deus havia estabelecido um relacionamento pactual, um relacionamento de aliança, que ainda que seja quebrada por um povo que é cego, surdo, e não sabe por onde anda. Deus mantinha-se fiel na sua aliança e resgatava o povo, levantava, colocava de novo na rota e levava adiante. Eu fiquei pensando, será que essa história está muito longe da nossa história? Do nosso dia a dia hoje? E eu pensei, talvez, em três possíveis aplicações dessa história para as nossas vidas. A primeira delas me veio com uma advertência. Cuidado com a inconstância. Cuidado com a inconstância. O que nos faz ser tão inconstantes inconstantes diante do amor de Deus, diante da graça de Deus, diante da morte de Jesus, e de tudo isso exposto diante de nós nas Escrituras, e crido por nós, professado por nós, o que nos faz sermos inconstantes? O que atrapalha a nossa espiritualidade? Eu fiquei pensando, falei, gente, será que a minha agenda pessoal atrapalha a minha espiritualidade? Talvez. Talvez eu privilegie a minha agenda pessoal e esqueça da minha espiritualidade. Deixe de ir lá dos momentos de oração, leitura da palavra, de congregar com os irmãos. Talvez. Mas talvez também o meu trabalho. E eu me lembrei de alguns irmãos crentes, cristãos, que trabalham sete dias na semana. Não, eu tenho que trabalhar sete dias. Eu preciso trabalhar sete dias. Meu irmão, você está errado. Desculpa. Você está errado. Você está quebrando o mandamento. Você não pode trabalhar sete dias. Você tem que descansar. Você vai pifar. Muitas vezes, a gente dá um jeito e torce as coisas que Deus nos ensinou, e isso faz com que a gente se torne pessoas inconstantes. Outra coisa que pode nos fazer inconstantes é o dinheiro. Se temos muito dinheiro, podemos nos, sei lá, nos deixar inebriados com o que o dinheiro faz, com o dinheiro compra, e esquecemos de Deus. O outro lado extremo também é verdade. Se temos pouco dinheiro, muita dificuldade, às vezes pensamos, não, não tenho tempo para Deus, eu tenho que me virar, eu tenho que resolver meus problemas. Uma outra coisa, a busca desenfreada por prazer, vivemos a sociedade, a sociedade do prazer, irmãos. Tudo é direcionado para você e para mim, para que a gente tenha prazer todo dia, o tempo todo. Isso vai criando em nós uma mentalidade de busca do prazer, que é algo assim, que é como se fosse uma realidade que nos influencia lá por dentro, sem ser muito explícito. Nós vivemos uma sociedade hedonista. A busca desenfreada do prazer, isso pode nos fazer pessoas inconstantes. Então, a parte desta advertência, cuidado com a inconstância, existe uma outra aplicação. E ela é a seguinte, Deus usa as circunstâncias para nos trazer de volta ao relacionamento pactual. Deus usa as circunstâncias para nos trazer de volta ao relacionamento pactual. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, você e eu, atravessamos circunstâncias dolorosas, difíceis, quase insuportáveis, que Deus nos permite atravessar, ou Deus nos faz atravessar, para que os nossos corações se abram e a nossa mente também perceba quem está no controle de todas as coisas. Ou, a quem eu devo entregar o controle da minha vida? pensa, pensa numa situação que você viveu difícil, pensa no seu status ou na condição da sua espiritualidade naquela ocasião, e me responda, será que depois daquilo, daquele sofrimento, você não saiu mais espiritual? Você não saiu mais próximo de Deus? Mais dependente do Senhor? Mais confiante nas suas promessas? eu tenho certeza que sim, nos meus casos pessoais, nas minhas questões pessoais, nos meus problemas que enfrentei. Deus, muitas vezes, deixa a gente passar por uma situação, porque Ele quer que a gente entenda que a aliança que Ele tem conosco é inquebrável, que o cuidado que Ele tem conosco é irrevogável, ninguém pode abolir, ninguém pode desfazer, ninguém pode quebrar, e o apóstolo Paulo escreve isso de uma bela forma, lá na carta aos Romanos, quando ele diz que nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Meu querido, nada pode separar você, mas, mas, você pode se deixar separar do amor de Deus aos pouquinhos, se envolvendo com coisas que não são de Deus, ou, esfriando a sua espiritualidade, e quando você acorda, você está diante de um deserto, a sua vida está seca, e você fala, Senhor, me enche de novo, Senhor, eu estou igual um graveto seco, eu vou quebrar em dois, em duas, em dois, em dois vendavais, revigora a minha fé, renova, me enche de água de novo, me enche da água do teu Espírito Santo, não é assim que acontece, irmãos? Pelo menos é assim, a gente vê as experiências dos grandes heróis da fé, e eles passaram por isso, e o ponto nesse caso, irmãos, de que Deus usa circunstâncias para nos trazer ao relacionamento pactual, é que Deus não abre mão de você, Deus não abre mão de você, e não abre mão de mim, e ele diz lá em provérbios, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem, se você atravessa uma situação, abre o olho, pode ser, que Deus esteja querendo mostrar a você uma necessidade de um retorno ao velho amor, às primeiras obras, ao primeiro amor, abra seus olhos, fique atento, mas uma terceira e última aplicação, quem sabe desse texto, é que Deus não quer uma espiritualidade de aparências, eu falei no começo que a coisa que talvez a gente mais deteste, sejam pessoas falsas, pessoas que são uma coisa assim ao vivo e são outra coisa quando não estão na sua frente, como se eu e você pudéssemos ter esse tipo de comportamento com aquele que sabe todos os nossos pensamentos, meu querido, minha querida, Deus conhece o seu coração melhor do que você, Ele sabe exatamente da sua aflição, da sua dor, da sua dúvida, da sua queixa, da sua crise, Deus sabe, e Ele quer que a sua relação com Ele seja de uma espiritualidade genuína, nós não precisamos de aparência com Deus, Deus quer um coração sincero, um Espírito contrito, humilde, que reconheça os próprios erros e que tenha uma relação transparente com o Senhor, Senhor eu pequei, Senhor eu errei, Senhor eu errei, me desculpa, me perdoa, por favor Senhor, me perdoa, Senhor move o meu coração para eu também perdoar aquela pessoa que me ofendeu de um jeito que eu não consigo perdoar, usa Senhor a tua graça em mim para trabalhar essa questão do perdão, Deus me ajuda, irmãos, o povo tinha feito do sacrifício, do culto, um fim em si mesmo, não uma forma de desenvolver o relacionamento com Deus, lembra da mulher de Samaria, aquela que no poço de Jacó, se aproxima de Jesus e aí acontece aquela conversa, e aí ela vira para Jesus e fala assim, mestre, mas onde é que a gente tem que realmente prestar a adoração, neste monte, ou naquele monte que os nossos pais dizem, e aí Jesus vira para ela, minha filha, nem em Jerusalém, nem em Samaria, mas vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores, adorarão a Deus em espírito e em verdade, porque esses são aqueles que Deus procura, aqueles que o adorem em espírito e em verdade, aquela moça não tinha entendido até Jesus explicar para ela, que não é o lugar, que não é a cidade, que não é um espaço físico, mas é uma atitude contínua de relacionamento espiritual, é um relacionamento espiritual que não se detém entre essas quatro paredes, amanhã quando você enfrentar as suas dificuldades no trabalho, você vai levar consigo a sua fé e esse relacionamento espiritual, você vai chegar para Deus e falar, Deus, eu tenho uma situação hoje que eu preciso resolver com o meu chefe, eu não sei como resolver, me dá sabedoria para eu resolver, tem misericórdia de mim, me ajuda a entender aqui a situação para eu poder conseguir desenrolar esse problema, Senhor, é aquela relação que você sai para o almoço de trabalho com um amigo e aí você começa a contar para o amigo como Deus tem feito as coisas na sua vida e quem sabe ele talvez precise prestar atenção um pouquinho nisso e quem sabe ele precisa se aproximar mais de Deus e de Jesus e quem sabe ele precisa entregar a vida a Jesus, o nosso relacionamento com Deus, irmãos, é um relacionamento que precisa ser fluido, usando o termo da atualidade, um relacionamento que vai conosco e vem conosco e está conosco onde vamos, onde estivermos, não seja algo protocolar, a nossa relação com Deus não é essa relação aqui, neste lugar apenas, ela vai muito além deste lugar, ela vai muito além de qualquer limite que a gente tenha, portanto, meus irmãos, eu queria propor um tema dessa meditação no final e eu queria propor que essa fosse uma meditação onde nós falássemos assim, em busca de uma espiritualidade verdadeira, porque é isso que a gente precisa, é isso que você nem eu precisamos, não se engane, nós pastores sofremos dificuldades também, nós tropeçamos também, nós pecamos também, há momentos em que a gente tem dúvida também, há momentos em que a gente tem profundas crises também, por isso a espiritualidade fluida e sincera precisa existir em nossas vidas e na vida de vocês também, para que todos nós como um só corpo, um só rebanho, possamos discernir que o pastor das nossas almas, tem todas as circunstâncias em suas mãos e que ele tem um pacto conosco, ele tem uma aliança conosco que é inquebrável, uma aliança perpétua em que ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo, amém? Que Deus abençoe a todos, que seja um domingo abençoado em família e que a graça de Deus esteja no coração de cada um. abençoado abençoado